É uma alegria imensa estar aqui conversando com todos vocês. Então, nossa visita iniciou com a chegada em torno de 11 horas, 11 e pouquinho. Nós fomos visitar o prefeito no seu gabinete e tivemos assim uma conversa bastante produtiva com relação aos trabalhos que o município vem desenvolvendo e as parcerias desenvolvidas também com o Róteri nos projetos desenvolvidos aqui. E fomos ao almoço e na parte da tarde visitamos três grandes empresas aqui de capitão, Anjos Colchões, Excelência e Elevate. Tivemos assim uma grande surpresa em ver num município assim progressista como é a capitão Leone das Marques, mas assim um município de uma população um tanto quanto reduzida com relação a alguns por ali que tem, né? Ter empresas desse porte aqui que nos encheu os olhos. E na parte da tarde tivemos as assembleias com o clube do Interacte, os jovens interactianos, onde conversamos sobre os trabalhos do clube em si e algumas dicas também que a gente passou para esses jovens, né? Enfatizando assim a necessidade de que eles abracem essa causa rotária, porque o Interacte, eu sempre digo a eles, que é um aprendizado muito grande para a vida deles. E eu acho que a minha mensagem chegou até eles. E hoje, a tarde também depois da Assembleia com o Interacte, tivemos a reunião com os membros das comissões do Rotary Club de capitão Leone das Marques, onde falamos sobre projetos, sobre metas e companheirismo, enfim. Foi um diálogo franco, aberto, um diálogo assim de não de imposição de se conseguir isso ou aquilo, se fazer isso ou aquilo. Mas assim, eu vim mais para trazer uma mensagem e apelando para a maturidade que o clube tem para desenvolver suas ações e seus projetos. E dessa forma, nós conseguimos fazer uma reunião muito produtiva e quero crer que foi do agrado de todos. O presidente do Rotary Club, Wanderlei Klin, faz sua avaliação a respeito da visita do governador distrital. Essa visita do governador vem trazer conhecimento para nós, né? Nessa visita nós fizemos uma visita às empresas cidadãs, né? A Anjos Colchões, a Excelência Clínica Excelência, que são empresas cidadãs que contribuem com o Rotary. Fomos na Elevata também fazer uma visita de conhecimento. E nesta noite, da visita do governador, foi empossado os três novos companheiros, né? Então esses três novos companheiros trarão nova visão para o Rotary, novos conhecimentos. E com isso vai revigorando o pessoal do Rotary. Foi feita a reunião com o pessoal do Interact também, que é o nosso clube aqui de capitão dos adolescentes. E na sequência foi feita a Assembleia, né? Onde a gente faz uma prestação de contas de como que está o nosso clube perante o distrito, onde que nós fomos bem avaliados.